Coração, está chegando um alívio muito grande para a tua alma. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar nesse exato momento, aonde o Senhor, Ele manda te entregar essa forte revelação. É urgente da parte de Deus, resposta urgente, recado urgente do Papai para a tua vida neste momento, diante do que você está passando aí dentro deste lugar. Saiba que tem algo grandioso da parte de Deus vindo em tua direção. Está chegando diante de você e vai ser o teu maior presente. E o que vai chegar diante de você como presente de Deus, Eita glória, vai ser como um alívio para o teu coração. Vai ser como uma luz no fim do túnel. Eu tenho que te entregar essa forte revelação. Eu tenho que entregar esse forte recado dos céus, diretamente da parte de Deus para o teu coração neste momento. Talvez você está aí do outro lado sem ver nenhuma luz no fim do túnel. Talvez você está aí hoje em mais um dia de questionamento, em mais um dia de aflição. E Deus, Ele manda te entregar essa revelação para que você venha a repousar, para que você venha a descansar o teu coração nessa revelação, nessa palavra de Deus para a tua vida hoje. E para que você saiba que ainda há esperança. Eita glória! Há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança para o que você está vivenciando aí. Há esperança diante do que você está olhando e você está pensando que não tem mais jeito. Eu vou te entregar essa revelação e eu sei. Eu sei que vai trazer para o teu coração a certeza, a garantia de que dentro dessa situação o Senhor, Ele já está agindo ao teu favor. Eu quero no nome do Senhor Jesus que você declare aí nos comentários. Eita glória! Deus, eita glória! Fala comigo agora! Deus, fala comigo agora! Coloque aí no nome do Senhor Jesus. Que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, que não sejam os meus pensamentos, mas que seja a boca de Deus para dando resposta ao seu coração. Amém? A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus! Eu vou ler para você. Eita glória! Essa palavra que o Senhor mandou te entregar aqui. Quando eu ler essa palavra para você, você vai conseguir entender o que o Espírito Santo de Deus está mandando te revelar nesse exato momento. saiba que você não entrou até aqui para ouvir essa palavra por acaso. Você chegou até aqui para ouvir essa palavra como um propósito de Deus. Deus tem propósito em você ouvir essa palavra porque, eita glória, Ele sabe o que você está vivenciando aí. Ele sabe como está o teu coração agora. Eita glória! E quando o Senhor Ele me entregou essa palavra, o Senhor havia falado que essa palavra iria trazer para o teu coração alívio, que essa palavra iria trazer para o teu coração refúgio. E a palavra está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. A palavra diz assim, Deixa eu lhe dizer um negócio. A Bíblia vai dizer que existia uma menina na casa de Namã, dentro da casa de Namã, que ela era escrava dali da casa, da família. Ela era escrava. Meu Deus! E aquela menina, ela era, eita glória, de Samaria. Aquela menina, ela servia ao Senhor. Ela estava como escrava na casa de Namã. Sabe por quê? Porque ela tinha sido levada. Tropas da Síria, a Bíblia vai dizer, eita Deus, invadiram a terra de Israel e levaram essa menina juntamente com outras pessoas presas. E quando eles levavam pessoas presas, eles tinham essas pessoas como escravos quando chegavam lá no determinado lugar. E a Síria, rei da Deus, em confronto com Israel, faz esse cativeiro, faz esse cativeiro acontecer na vida de muitas pessoas, nesse tempo, nesse período. E essa menina, ela estava na casa de Namã. E a Bíblia vai dizer que a menina ficou sabendo que Namã estava com lepra. E sobre lepra, até nós falamos hoje, na live da manhã, que lepra, naquela época, era uma sentença de morte. E aquela menina, quando ela fica sabendo daquilo, ela comenta com a... a sua reita, glória, a sua dona, praticamente, a esposa de Namã. Minina era escrava dela. Ela comenta com a sua senhora, digamos assim, com a sua senhora. Ela diz assim, quem dera que o meu senhor, ele conhecesse um profeta que tem lá em São Maria. Se ele conhecesse esse profeta, ele seria restaurado da sua lepra. Eita, glória, minha missionária, onde é que a senhora quer chegar com essa palavra? Deixa eu te dizer uma coisa. Namã, ele estava diante, praticamente, de uma sentença de morte com lepra. Era algo que incomodava Namã. Apesar de Namã ser uma pessoa, um homem estimado, ser o comandante do exército e ter muitas medalhas, ser um homem bem sucedido, ele estava passando por aquela limitação. Mas perceba que dentro da casa dele, dentro da própria casa dele, e de um lado que ele menos imaginava, ele ouve, glória a Deus, a notícia que é para Namã, a luz no fim do túnel para ele. Namã ouve a notícia de que o problema dele ainda tinha jeito. Namã ouve uma notícia dentro da casa dele que alegra a ele. Meu Deus, eita glória. Sabe, aquilo para Namã, aquela notícia, foi ter esperança de novo, uma luz no fim do túnel, um presente, o maior presente da vida dele, saber que ainda, eita Deus, ainda havia esperança. Glória a Deus. e enquanto eu estava lendo essa palavra hoje, a palavra do Senhor falou fortemente ao meu coração, eita glória, e Deus, ele confirmou enquanto essa palavra falava ao meu coração, que tem uma pessoa, meu Deus, que chegou até aqui, eita glória, meu Deus, que essa pessoa que entrou até aqui para ouvir essa palavra, você está a um passo de ouvir aí dentro deste lugar, eita glória, aí nesse cenário que você se encontra, a notícia que vai trazer para você alegria de novo, a notícia que é um presente de Deus para você, a notícia que vai ser para você uma, eita glória, uma renovação das tuas esperanças, eu vejo Deus renovando as suas esperanças, glória a Deus, diante do que ele, eita glória, vai fazer, prepare o seu coração, porque o que eu vou começar a te passar hoje aqui, é tremendo, baixa aí o retorno, produção, por favor, é tremendo o que o Senhor, ele manda te entregar aqui, no dia de hoje, e eu vou passar para você, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Namã, ele vai, ele sai da Síria, e ele decide ir buscar, eita glória, por essa esperança, que ele ouve falar dela, era uma esperança, até então, ele não estava vendo nada acontecer, mas ali, era uma nova esperança que ele tinha, mesmo sem ver nada acontecer, ele vai, em busca, eita glória, de ajuda celestial, tem alguém aqui, que tem, buscado, glória a Deus, por ajuda celestial, e Deus, ele já manda te entregar, essa palavra, você que tem buscado, por ajuda celestial, prepara o teu coração, porque o que vai, meu Deus, dentro do teu cenário, eita glória, é resposta de Deus, sobre a ajuda celestial, que você está, buscando, em oração, eu vi alguém aqui, buscando pela ajuda de Deus, porque se depender, das suas mãos, você não tem, nada mais a fazer, você não tem, nada mais, a que buscar, aonde buscar, eita glória, aonde recorrer, nem o que fazer, era assim, que Namã estava, Namã não tinha mais, a quem recorrer, Namã não tinha mais, aonde, meu Deus, buscar, uma nova esperança, mas, ele ouve, ele ouve, dentro da casa dele, ele ouve, algo verbalizado, dos ouvidos de Namã, ouve, a notícia, de que ainda haveria jeito, eita glória, tinha uma forma, para que ele ficasse livre daquilo, tinha uma forma, eita glória, para que ele vivenciasse, milagre, olha aqui, Namã fica sabendo, que aos olhos naturais, não tinha jeito, mas, tinha uma forma, eita glória, era Deus que iria fazer, tem alguém aqui, nessa live, que para você, não tem mais jeito, para você, está parecendo, que não tem como, para você, está parecendo, que vai ficar, meu Deus, cada dia pior, cada dia, vai descer mais, por água abaixo, cada dia, vai perder mais, o controle, vai cair no esquecimento, meu Deus, vai ser o tempo, de portas fechadas, porque não tem mais, porta para bater, e Deus me trouxe aqui, para te dizer, aguarda, porque os teus ouvidos, ouvirão, eita glória, aguarda, porque os teus ouvidos, ouvirão, a notícia, que tu vai ter, esperança de novo, tu vai ouvir, algo que tu vai se alegrar muito, tu vai ouvir, algo que tu vai entender, que Deus é contigo, tu vai ouvir, algo que vai trazer de novo, a alegria, que tu não tenha muito tempo aí, Deus está falando com alguém aqui, que ele está para resgatar a alegria, Deus está dizendo aqui hoje, vou eu resgatar a alegria de alguém, e vai vir de onde alguém, não está esperando, eita glória, vai vir de forma, meu Deus, sobrenatural, tu vai tentar entender, tu vai tentar explicar, tu vai tentar, meu Deus, saber como foi que aconteceu, e tu não vai conseguir, deixa eu te dizer uma coisa, a notícia, que veio para, na mão, sobre que ainda tinha jeito, aquele problema dele, veio de onde ele menos esperava, veio de uma fonte, que na mão, não imaginava, que viesse dali, meu Deus, eita glória, Deus está dizendo assim, tem portas, que eu estou abrindo, que tu desconhece, meu Deus, eita glória, tem atitudes, que alguém vai ter contigo aí, que tu não imagina, meu Deus, eita glória, tem liberação, eita Deus, no teu nome, que tu nem espera mais, que está para acontecer, olha que coisa linda, Deus está falando aqui, eita glória, eu vi uma liberação, algo sendo liberado, que alguém não espera mais, Deus está bradando, hoje aqui, vai ter liberação, liberação de causa na justiça, liberação de oportunidade, no nome de alguém, que se encontra nessa live, que você nem espera mais, eita Deus, de mistério, convocação, que alguém aqui não espera, Deus está bradando, hoje aqui, que tu vai ouvir algo, que tu não espera, que seja, meu Deus, desse jeito, e tu não imagina, que vem dessa forma, eita glória, Naman não esperava, não esperava, nem que aquela situação dele, houvesse cura, que derá que viesse, de onde ele menos imaginava, eita Deus, de alguém, que ele não imaginava, tem uma pessoa aqui, nessa live, que você vai ouvir, da boca de alguém, algo que você não imagina, meu Deus, você quer ouvir, mas você não imagina, diante do que aconteceu aí, Deus manda falar, para o teu coração, aguarda, tu vai ouvir algo, que vai alegrar, o teu coração, e o teu milagre, depois disso, vai acontecer, tu vai ouvir algo, que vai trazer esperança, de novo, para a tua alma, e depois disso, tu vai saber, que eu ainda sou Deus, eita glória, que reverto, a causa, diz o Senhor, para o teu coração, neste momento, tem alguém aqui, que vai ouvir, o telefonema, que você quer ouvir, eita Deus, tem alguém aqui, que quer muito, receber um telefonema, uma comunicação, uma mensagem, sobre algo, que você está esperando, mudar na sua vida, sobre algo, que é para trazer, esperança financeira, para você, tem pessoas aqui, esperando, por uma movimentação, que não vem, por um movimento, que não acontece, em sua vida, até agora, não veio, só que Deus, manda falar, para o teu coração, vai ser a minha movimentação, eita glória, aguarda a mensagem, aguarda a ligação, aguarda a comunicação, não importa, se é por mensagem, por ligação, por comunicação, tem muita gente aqui, agora ao vivo, Deus tem a forma, diferente de fazer, na vida de cada um, eita Deus, mas a notícia, tu vai ouvir, e depois da notícia, que é tu ouvir, se prepara, se prepara, porque, eita glória, Deus vai começar, meu Deus, a mudar, uma condição, que você se encontra, olha aqui, após, Namã, ele ouvir, dentro da casa dele, aquela comunicação, aquela notícia, que trouxe esperança, para Namã, de novo, para o coração dele, a partir dali, Namã, começa a se movimentar, uma grande movimentação, começa a acontecer, na vida de Namã, ou seja, ele teve que se deslocar, se deslocar, até, Samaria, se deslocar, e foi muita, movimentação, foi muito processo, mas um processo, bom, um processo, para a concretização, daquilo que Namã, estava pedindo, daquilo que Namã, queria que acontecesse, daquilo que Namã, desejava, do mais profundo, da alma dele, tem alguém aqui, que a movimentação, que vai acontecer, após, eita glória, tu receber a comunicação, é para que tu venha, tomar posse, de algo que tu deseja, tu vai tomar posse, de algo que tu tem pedido, ao Senhor, tu vai tomar posse, de algo que tu tem sonhado, aí dentro desse lugar, tem algo aí, que é o teu sonho, tu tem dito aí, Senhor, eita Deus, de mistério, eu tenho te pedido, eu não posso, mas tu podes, eita Deus, eu vi uma pessoa aqui, pedindo ao Senhor, porque tu está dizendo, Senhor, eu não posso, mas tu podes, eita glória, e você tem dito, Senhor, eu sei que o Senhor pode, e eu peço para o Senhor, entrar com misericórdia, porque eu estou chegando, a um ponto, que eu não estou aguentando, o processo, o processo para você, está fazendo você, pensar, que não vai surtir efeito, a sua busca, eu vi alguém aqui hoje, nessa live, que o processo, está fazendo você pensar, que você vai se frustrar, quem é você, eita Deus, tem alguém aqui, nessa live, desse jeitinho, com medo de se frustrar, no fim do processo, com medo do Senhor, não trazer resposta, e nada acontecer, eita Deus, a Bíblia vai dizer, que na mãe, ele vai, até a casa do profeta, e quando ele chega lá, o profeta manda, que ele vá, até o rio Jordão, para começar, ele nem foi primeiro, na casa do profeta, para começar, ele foi primeiro, e entregou uma carta, para o rei de Israel, e na carta, dizia, eita glória, o rei da Síria, estava impondo, para o rei de Israel, que era para curar Namã, eita Deus, ele nem foi na casa do profeta, foi direto no rei, e o rei diz assim, meu Deus, quem ele pensa que eu sou, ele está pensando que eu sou Deus, ele está pensando que eu sou o quê, eita Deus, e o profeta disse, não, mande ele na minha casa, que aí ele vai saber, que há profeta em Israel, ele vai ter certeza, de que Deus ainda atende, ele vai ter certeza, de que Deus ainda ouve, tem alguém aqui nessa live, que Deus manda falar assim, para o teu coração, eita glória, tuas esperanças, tem sido diminuídas, nos últimos dias, mas tu vai ter certeza, que eu ainda sou o Deus que faço, tu vai ter certeza, que eu ainda sou o Deus que restauro, tu vai ter certeza, que eu ainda sou o Deus de cura, que eu ainda sou o Deus, eita glória, que liberto você, desse cativeiro, financeiro, desse cativeiro, na tua vida conjugal, desse cativeiro, que tu está passando, nos teus negócios, desse cativeiro, espiritual, que tu se encontra, eita Deus, não importa qual é o cativeiro, que tu se encontra, no dia de hoje, Deus te trouxe aqui, para te dizer, que muito em breve, eita glória, tu está para sentir, uma grande alegria, diante do que o Senhor, ele vai fazer, e a Bíblia vai dizer, que Namã, Eliseu disse, Namã, vá até o Jordão, e lá no Jordão, você se banha, por sete, você mergulha, se banha, por sete vezes, e Namã, ele fica muito frustrado, Namã, ele desanima, sabe, Namã, ele se entristece, por quê? Porque tinha um processo, e o processo, não era fácil, eita Deus, de mistério, eu vi alguém aqui, que está em um processo, e o processo, não está fácil, coloca aí nos comentários, tu sabe Senhor, porque o Senhor, ele sabe, o que tem acontecido com você, nesses últimos tempos, tem sido um processo, e o processo, tem sido muito difícil, e tem alguém aqui, que está, sem aguentar o processo, tem alguém aqui, que não está suportando mais, tem alguém aqui, que disse, meu Deus, se ainda, tiver mais processo, a minha saúde, não vai aguentar, se ainda, tiver mais processo, o meu psicológico, o meu emocional, não vai resistir, não vai, porque, eu já me sinto fraco, eu já me sinto esgotada, eu já me sinto, eita Deus, desfalecido, meu Deus, Namã, ele olha, para aquela situação, e ele, sabe quando a pessoa, não crê muito, sabe quando a pessoa, olha e vê, ele olha, para aquelas águas, sujas, poluídas, eita Deus, sabe, dali, e ele, não, eu não quero, ter que descer, ao Rio Jordão, eu não quero, ter que me submeter, a isso, tem alguém aqui, pensando, desse jeito, meu Deus, eu não queria, ter que me submeter, a isso, tem alguém aqui, nessa live, vivenciando algo, que você não quer, se submeter a isso, mas escute isso, até aqui, você se submeteu a isso, mas se prepare, porque Deus, não vai mais permitir, que você continue, sendo submetido a isso, você sabia, que você, só foi submetido a isso, por causa da honra, que Deus está, para trazer, sobre a tua vida, quando Deus, está para trazer honra, quando Deus, está para trazer, exaltação, muitas das vezes, nós vamos passar, por situações, de humilhação, nós vamos passar, por situações, de vergonha, nós vamos passar, por embates, nós vamos passar, por tribulações, e tem alguém aqui, que você só tem passado, por isso, porque vem, uma honra, e uma exaltação, muito grande, e é este presente, esse presente, de Deus, vai ser o teu, maior presente, presente, olha aqui para mim, tu que entrou aqui agora, o teu, maior presente, glória a Deus, está para chegar, na palma da tua mão, e Deus, já manda te avisar, o que vai acontecer, no de repente, de Deus, são coisas, que estão, para acontecer, na tua vida, diante do que, você tem, vivenciado, saiba, que esse processo, ele está, para terminar, eita glória, meu Deus, com o teu, cântico, de vitória, e tu vai, declarar, que é o Senhor, ele foi, e é contigo, aí dentro deste lugar, você que ainda, não deixou o seu like, na live, no nome do Senhor Jesus, avisa para o YouTube, que essa, palavra, ela tem relevância, esse conteúdo aqui, é um conteúdo, que precisa chegar, em mais lugares, precisa chegar, a mais famílias, essa oração, necessita, chegar, a mais pessoas, com certeza, porque através, dessa palavra, através dessa oração, muita gente, assim como você, vai receber, o que Deus tem, eita glória, como resposta, no dia de hoje, eu quero profetizar, que assim, o Senhor, te recompensará, com bênçãos dos céus, a irmã, perguntando, se está travando, a live aqui para mim, aqui no nosso retorno, irmã, está normal, amém, glórias a Deus, não sei, no aparelho de vocês, no nosso retorno, glória a Deus, que está normal, então, hoje o problema, não é conosco aqui não, amém, glórias a Deus, e a palavra do Senhor, ela vai dizer, eu vou te revelar, algo aqui, muito profundo, que Deus me mostrou, ainda dentro dessa palavra, olha aqui para mim, eita glória, conta os dias, conta os dias, meu Deus, tem uma pessoa nessa live, que tem algo que você quer muito, tem algo que você, quer muito, e não é porque, por vaidade, não é por capricho, você quer muito, porque é necessidade, eita glória, e isso que você quer muito, Deus manda falar para o teu coração, agora, nesse exato momento, que Ele está entregando, para a sua mão hoje, olha aqui, há uma liberação, eita glória, de algo que você está pedindo, muito ao Senhor, é o desejo do seu coração, eu vi, o desejo do coração, de alguém que está aqui, nessa live, sendo, concretizado, o Senhor manda falar assim, para o teu coração, eita glória, receba a confirmação, meu Deus, no dia de hoje, e a liberação, e Deus está mandando você, contar os dias, contem os dias, porque, o Senhor, está liberando hoje, para a palma da tua mão, recebe de Deus, é algo que, não é por capricho, mas, é o desejo do teu coração, porque você já está, perdendo a sua tranquilidade, você já está desfalecendo, a sua saúde, não dá mais, para esperar, e Deus, Ele manda entregar isso, para você aqui hoje, você só veio até aqui hoje, para você receber, essa liberação profética, nesse exato momento, a irmã Maria José Ribeiro, está perguntando, como eu posso, entregar o dízimo, ou irmã Maria José, tem duas formas, filha, tem através do superchat, e tem através, da chave Pix, a chave Pix, está no topo, dos comentários, amém, tem duas, tem uma que é CPF, tem outra que é e-mail, recebe no nome do Senhor Jesus, a concretização, do propósito, que há, no seu dízimo, amém, recebe de Deus, a sua vitória, olha aqui para mim, eita glória, não vai demorar não, não vai demorar não, deixa eu lhe dizer um negócio, aquilo, era algo que Naman, queria muito, e deixa eu lhe dizer uma coisa, Naman, queria muito, porque ele precisava, se sentir melhor, porque aquilo, com certeza, incomodava Naman, Naman, era um homem de guerra, era um homem, que estava à frente, das batalhas, e aquilo, estava, trazendo limitação, para Naman, e o futuro, daquilo, não ia ser algo bom, o futuro, daquilo, ia ser o que? de morte, eita Deus, eu vi aqui, alguém passando, por uma situação, que no momento, está abalando você, no momento, está entristecendo você, e você não quer, que as coisas, venham a piorar, e Deus está dizendo, para você, não se, eita Deus, se abalar mais, porque o que você, está temendo, achando que as coisas, vão piorar, não vão piorar, mas vai passar, pela providência de Deus, vai passar, meu Deus, pela mudança, ao qual o Senhor, está liberando, no dia de hoje, como vitória, para a palma da tua mão, como realização, do desejo, do que você, está pedindo a ele, aí para fazer, eu vejo alguém, aqui dizendo assim, pensando assim, eu, Senhor, age, antes que aconteça, isso ou isso, Senhor, faz alguma coisa, antes que, isso, piore, ou antes que, isso fique desse jeito, tal e tal, e Deus está dizendo, aqui hoje, para você, eita glória, vou eu, entregar, a tua vitória, não temas, não vai ter derrota, eita Deus, não vai ter derrota, tem uma pessoa aqui, que está em um deserto, e o deserto, tem sido muito difícil, e você está temendo, pelo futuro da sua família, você está temendo, não é por você, é por pessoas, que estão aí, dependem de você, meu Deus, eita Deus, e Deus, ele manda você, se preparar, eita glória, porque ele está chegando, nesse deserto, com mão forte, para resgatar, para resgatar você, e através da tua vida, muita gente, dentro desse lugar, também vai ser resgatada, porque eu vejo, o resgate de Deus, chegando, esse resgate de Deus, eita glória, é sobre algo, que você está, necessitando, há uma necessidade, é uma resposta, de Deus, sobre a sua necessidade, é uma resposta, de Deus, sobre o que você tem medo, de fracassar, sobre o que você está com medo, que piore, prepara o seu coração, eita glória, é urgência de Deus, Deus está falando hoje aqui, com pessoas que precisam, de um milagre urgente, Deus está falando hoje aqui, com pessoas, que tem pedido posicionamento a Ele, porque essa revelação, que o Senhor, Ele manda te entregar, sobre o teu maior presente, que já está para chegar, eita glória, é urgência de Deus para você, Deus está dizendo aqui, para alguém, se prepare, está chegando, uma emergência minha, dentro da situação, sou eu Deus de emergência, sou eu Deus de providência, eita glória, e estou eu agindo, no cenário, meu Deus, a notícia, que vai te alegrar, vai chegar, eita glória, salmos 145, verso 19, o Senhor, Ele mandou te entregar, hoje aqui, como palavra rema, como palavra liberada, que vai acontecer, que vai acontecer, na sua vida, eita glória, o Senhor, cumprirá, o desejo, do teu coração, o Senhor, cumprirá, o desejo, do teu coração, amado, e salmos 145, verso 19, vai dizer, que o Senhor, Ele cumpre, o desejo, daqueles, que o temem, o Senhor, cumpre, o desejo, e tem alguém aqui, que está desejoso, está solicitando, muito a Deus, está pedindo, muito, olha aqui, Deus está mandando, te dizer, que chegou o tempo, de tu parar, de pedir, chegou o tempo, de tu parar, de insistir, com Deus, em oração, sobre isso, sabe porquê, eita glória, porque Ele, está te entregando, hoje, hoje, é dia de resposta, para uma pessoa, que entrou aqui, nessa live, Deus está dizendo, hoje é dia, da minha resposta, hoje é dia, do meu posicionamento, estou eu liberando, chegou o tempo, eita glória, de você, tão somente, abrir a tua mão, para receber, o seu maior presente, eita glória, se tu ainda, está aí, nesse cenário, temendo ao dia, de amanhã, se tu ainda, está aí, nesse cenário, temendo ao que, possa acontecer, prepare-se, prepare-se, você não vai mais, precisar temer a isso, acalma o teu coração, descanse, então, somente veja, o que Deus, vai fazer, aí dentro desse lugar, amados, na mão, eita glória, ele vê, uma, barreira, até, o milagre, o milagre, e ele vê, que aquela, aquelas fases, do processo, eram muito difíceis, para ele, vivenciar, mas, a palavra do Senhor, vai dizer, que mesmo assim, na mão, ele decide, confiar, na mão, decide, confiar, que, aquele processo, eita glória, era difícil, mas, era o processo, que ele estava, trazendo para na mão, um grande milagre, uma nova forma, de viver, um presente, muito grande, um presente, eita glória, de conseguir, recomeçar, porque ali, na mão, recomeçou, ele estava, praticamente, condenado a morte, tem alguém, aqui nessa live, eita glória, que esse processo, veio, para o teu, recomeço, esse processo, não veio, para o teu fim, esse processo, não veio, para a tua derrota, não veio, para o teu fracasso, veio, para o teu, recomeço, e você ainda, não entendeu, você não tem, entendido, trabalhar de Deus, aí, você não tem, entendido, que Deus é contigo, dentro dessa situação, eita Deus, e Deus, manda falar, para você, aqui hoje, eu tenho, propósito, nessa dor, eu tenho, propósito, nesse processo, sabe amados, essa palavra, ela mostra, eita glória, quando, o Senhor, ele tem, glória a Deus, propósito, ele, ele permite, um processo, quando o Senhor, tem propósito, ele permite, as circunstâncias, contrárias, quando o Senhor, tem propósito, muitas das vezes, ele vai permitir, que nós venhamos, a passar, pelo que nós, não gostaríamos, de passar, que nós, venhamos, a sofrer, mas, não é porque, Deus sente prazer, no nosso sofrimento, não, eita Deus, é porque, Deus sabe, quais são as fases, que nós, precisamos, passar, para nos fortalecermos, você sabe, porque, Namã, ele tinha que passar, por essas fases, não, não podia ser, tão fácil, para Namã, só chegar lá, e entregar a carta, para o rei, pronto, porque, no final de tudo, no final de todo o processo, que Namã, foi, se lavou, sete vezes, do Jordão, e ele olhou, para ele, e viu a pele dele, restaurada, ele disse assim, eita glória, agora, glória a Deus, ele falou assim, eis que tenho conhecido, que em toda a terra, não há Deus, senão em Israel, Namã, ele reconhece, o poder de Deus, e muitas das vezes, Deus permite, que nós venhamos a ficar, na dependência dele, nós venhamos a ficar, eita Deus, esperando, pela ação dele, nós vamos ficar, em uma situação, que a gente vai dizer, somente um milagre, porque, para que o nome dele, seja glorificado, o nome do Senhor, foi glorificado, através da vida de Namã, e olha que, Namã, eita Deus, ele tinha, a religiosidade dele, meu Deus, e isso aconteceu, porque o Senhor, queria, eita glória, ser exaltado, na vida de Namã, está entendendo, esse mistério de Deus, Deus está falando, hoje aqui, e tem alguém, aqui nessa live, glória a Deus, que não vai, eita glória, não vai enfrentar, algo que você está, com medo, de enfrentar, glórias a Deus, você está, com medo, de enfrentar, um negócio aí, que você não vai, enfrentar, a mãe, estava com medo, de mergulhar, naquele rio Jordão, sujo para ele, porque as águas, dos rios, lá, eita glória, da terra de Namã, eram cristalinas, meu Deus, tem gente aqui, que, tem sido difícil, porque você saiu, da sua zona de conforto, foi difícil, e tem sido difícil, porque a sua vida, eita Deus, passou por muitos embates, e tem coisas, que você está vivenciando, que você não tinha, ainda passado por isso, vejo alguém, aqui nessa live, dizendo, meu Deus, eu nunca passei por isso, olha aqui, todas as vezes, que o Senhor, vai fazer com que, eita glória, com que nós venhamos, a ser exaltados, nós passamos, por adversidade sim, mas justamente, por isso que eu te falei, pelo, eita glória, para que, para que, o nome dele, seja glorificado, agora, pelo processo, pelo processo, e pelas fases, do processo, tanto quanto, na mão, você, tem passado, neste lugar, e Deus, manda te falar assim, as fases, do processo, já foram rompidas, chegou o tempo, em que eu agirei, na mão, ele vai e passa, por todas as fases, do processo, eram sete vezes, existia fases, sete vezes, eram sete mergulhos, eita Deus, e a palavra do Senhor, vai dizer, que ali, quando terminam, os sete mergulhos, apesar de não ser fácil, quando ele olhou, ele viu, a pele dele, a Bíblia vai dizer, que fica como, a de uma criança, a pele de na mão, fica como, a de uma criança, ou seja, fica melhor, do que já era, né, a gente olha, para a pele, de um bebê, e olha, para a pele, de um adulto, a pele de um adulto, já é uma pele, mais grossa, mais, queimada do sol, a pele de uma criança, é uma pele, delicada, é uma pele, mais limpa, mais lisinha, não é bem assim, então, na mão, ele, tem, a pele restaurada, só que, foi melhor, do que o que já era, Deus está, mandando entregar, para alguém, aqui nessa live, que você está, para viver, a glória, da segunda casa, eita, glória, tem gente aqui, que vai viver, a glória, da segunda casa, na vida sentimental, tem gente aqui, que é na vida, financeira, tem gente aqui, que é na saúde, assim como na mão, vai viver, a glória, da segunda casa, que será maior, que a da primeira, meu Deus, vai se preparando, vai se preparando, porque Deus, está te entregando, essa forte revelação, porque Deus, sabe, eita glória, o que ele está, para fazer na tua vida, Deus sabe, o que ele está, para fazer no teu cenário, tem alguém aqui, que tem sido difícil, tem sido conturbado, mas Deus está dizendo, está acabando, eita glória, está terminando, por mais difícil, que seja, suporte, eita glória, porque você está, para contemplar, o mover celestial, aí dentro deste lugar, o mover é celestial, é coisa de Deus, só sendo coisa de Deus, porque você está dizendo, por mim mesmo, eu não consigo, por mim mesmo, não tem como, vai ser coisa de Deus, eita glória, e na mão, ele vem, com toda a sua comitiva, na casa do profeta, declarar, que ele não conhecia, outro Deus, tão grandioso, tão poderoso, como Deus, de Israel, ele diz, nessa terra, tem Deus, eita glória, nessa terra, tem Deus, o mais interessante, que o Senhor, ele me entregou, aqui dentro dessa palavra, é que na mão, não se frustra, nem na ida dele, até, eita glória, até Samaria, e ele não se frustra, na ida dele, até, o Rio Jordão, ele não se frustra, todas as buscas, que na manteve, eita glória, ele foi bem sucedido, porque o nome do Senhor, tinha que ser glorificado, na vida dele, e tem alguém aqui, nessa live, que Deus manda falar, para o teu coração, não ache, que você vai sair, da situação frustrada, porque eu, não sou Deus, de frustração, eita Deus, acaso, sou Deus, de frustração, meu Deus, o meu nome, tem que ser glorificado, na causa, diz o Senhor, eita glória, Deus, não está, com a mão encolhida, não, viu, vai haver, uma ação, poderosa, de Deus, na vida, de uma pessoa, que chegou aqui, vivenciando, nesses últimos dias, dias difíceis, Deus te abençoe, Frank, Viana, recebe a tua vitória, filho, diante de alguém, que tem vivenciado, dias difíceis, não tem sido fácil, eita glória, mas assim, como na mão, ele volta, para a Síria, deixando rastro, de milagre, assim vai ser, na tua vida aí, e porque na mão, ele deixa rastro, de milagre, por onde ele passou, eita glória, ele saiu declarando, que não há Deus, como Deus de Israel, não há Deus, como Deus de Israel, eita glória, algo que foi ouvido, dentro da casa dele, toma uma proporção, de movimento, aonde na mão, ele se desloca, para ir para onde, tomar posse, da vitória dele, vai chegar, uma notícia, se prepare, vai chegar, uma notícia, eita glória, meu Deus, mas essa notícia, que vai chegar, eita glória, essa notícia, é a notícia, que vai trazer movimento, sobre a tua vida, e que esse movimento, eita glória, vai ser, um movimento decisivo, para tu tomar posse, da tua honra, assim como na mão, foi honrado, quando terminou, aquele processo, não foi o processo, fácil, eita Deus, mergulhar, aonde, para ele, era algo, sujo, era algo ruim, não tem sido fácil, para você mergulhar, nesse problema, vivenciar isso, ver a dificuldade, que a sua família, está enfrentando, não está sendo fácil, para você, querer avançar, e não conseguir, não está sendo fácil, para você, se sentir potente, diante da situação, se sentir, diminuído, não tem sido fácil, para você, eita Deus, driblar, essa crise, mas o Senhor, ele manda falar, para o teu coração, eita glória, que ele vai fazer, o que tu não pode fazer, tu vai se alegrar, porque tu vai contemplar, Deus te colocar, em uma posição nova, tu vai contemplar, Deus te colocar, em uma posição, de exaltação, olha aqui, eita glória, na mão, ele experimenta, descer nas águas sujas, mas depois, quando ele olha, para a pele dele, ele percebe, o quanto que Deus, o honrou, ele percebe, o quanto que Deus, o exaltou, ele percebe, o quanto que o Senhor, eita glória, meu Deus, trouxe para ele, vitória, e milagre, através daquela, confiança, que ele teve, no Senhor, porque o Senhor, ele traz vitória, e milagre, sobre as nossas vidas, através da confiança, que nós temos nele, eita glória, meu Deus, tem alguém aqui, nessa live, que o tempo, agora, de hoje, em diante, vai ser o tempo, de contemplação, eu vi aqui, dentro dessa palavra, que alguém, vai contemplar, a concretização, de algo, que você deseja, Salmo 145, verso 19, o Senhor, vai cumprir, o desejo, do teu coração, o Senhor, vai cumprir, algo que você, está desejando, que você, está pedindo, que você, está necessitando, Deus, conhece a sua necessidade, eita glória, Gomes, Deus te abençoe, filha, não se preocupe, o Senhor, é contigo, eu vejo vitória, no final do processo, filha, recebe essa palavra, liberada, nesse exato momento, eita glória, o Senhor, vai te tirar do pouco, e vai colocar, sobre o muito, viu, eu sinto, eita glória, esse milagre, chegando, sobre a tua vida, viu filha, recebe aí, do outro lado, que o Senhor, venha, a trazer um vento, favorável, aí dentro, deste lugar, porque eu estou vendo, aqui vitória, glórias a Deus, olha aqui para mim, eita glória, você que, está nesse momento, fazendo a sua oferta, através do superchat, através do chave pix, no nome do Senhor Jesus, coloque aí, nos comentários, Deus, honra a minha oferta, amém, se for um voto, um propósito, entre você e Deus, coloque assim, nos comentários, Deus, honra o meu voto, honra o meu propósito, para quem é novo aqui, não sabe, as ofertas aqui, são voluntárias, só oferta, nessa obra, quem o Senhor, inquieta, quem o Senhor, incomoda, é espontânea, a oferta, porque quando o Senhor, ele tem propósito, na sua oferta, ele mesmo, concretiza o propósito, que ele tem, na sua oferta, então, quando isso acontecer, quando você for, de alguma forma, inquietado, saiba, que é propósito, de Deus, amém, se você não for inquietado, tudo bem, tranquilo, mas se Deus, ele está te incomodando, hoje, para honrar, esta obra, se você está sentindo, que Deus está falando, com você aqui, se você sente, a presença de Deus, nessa obra, e você está pensando, não, vou fazer, como muitos irmãos, vou me tornar, um dizimista, vou me tornar, um ofertante, vou fazer, o meu propósito, honrando essa obra, o meu voto, então, se isso está acontecendo, com você, se Deus, está te incomodando, dessa forma, eu quero, no nome do Senhor, Jesus, profetizar, declarar, que, o propósito, de Deus, muito em breve, vai trazer, eita glória, vitória, vai trazer milagre, vai trazer resposta, vai trazer providência, amém, sobre a semente, que você está plantando, no dia de hoje, aqui nesta obra, em oração, amém, glórias a Deus, olha aqui para mim, Deus, ele bradou, o meu coração, dentro dessa palavra, ainda, eita glória, que é assim, como na mão, ele olhou, para um lado, ele olhou, para o outro, e ele não viu, resposta, para aquela situação, que estava acontecendo, com ele, e de uma hora, para outra, ele ouviu, eita glória, algo, ser falado, que mudou, a história dele, que mudou, o rumo, da vida dele, algo poderoso, eita glória, vai ser falado, dentro de um cenário, o Senhor, me mostrou aqui agora, que tem um cenário, que alguém aqui, se encontra, que nos últimos tempos, o que você tem visto, te desanima, nos últimos tempos, o cenário, está até pesado, o cenário, está contrário, o cenário, mostra, para você, que é o seu fracasso, que é o seu fim, mas olha aqui para mim, era como o cenário de Namã, mostrava, eita Deus, olha aqui para mim, o cenário de Namã, também mostrava isso, e o cenário de Namã, também não dava sinais, tem alguém aqui, que está sofrendo, porque não vê sinais, eita glória, Deus está dizendo, se prepare, porque haverá, eita glória, algo que vai ser falado, e o que vai ser falado, vai mudar a direção das coisas, você vai ouvir, eita glória, Deus já bateu o martelo, viu, tem alguém aqui, que vai ouvir a notícia, das portas abertas, tem alguém aqui, que vai ouvir, a notícia da oportunidade, e vai se arrumar, para preparar a documentação, e para ir se apresentar, em um lugar, tem gente aqui, que vai receber a notícia, da causa na justiça, que foi liberada, e vai se aprontar, para ir tomar posse da honra, eita glória, tem gente aqui, tomando posse, de uma honra financeira, que para você, essa honra financeira, não é apenas, uma honra financeira, mas é a sua honra, como pessoa, que no momento, está ferida, e Deus vai restaurar, eu vejo Deus, restaurando a sua honra, que está sendo ferida, neste lugar, diante do que você, está vivenciando, eita glória, prepare-se, tem pessoas aqui, que vai ficar sabendo, da notícia, da causa, eita Deus, da sua causa, que está lá, naquele lugar parada, você vai receber, a notícia, que foi liberado, no teu nome, você vai receber, a notícia, que deu certo, você vai receber, a notícia, da aposentadoria, você vai receber, a notícia, do benefício, eita glória, meu Deus, você vai receber, a notícia, do novo emprego, você vai começar, a ver mudança, no lugar, Deus está, me mostrando aqui, uma pessoa, que vai começar, a ver, mudança, tem gente aqui, que não vai ser, através de notícia, que você vai perceber, você vai perceber, através de mudança, porque tem alguém, aqui específico, uma pessoa específica, nessa live agora, que você tem olhado, para os teus negócios, eita Deus, e isso traz, para você, angústia, isso traz, para você, aflição, que você tem visto, e Deus, manda falar, para o teu coração, tu vai começar, a ver a mudança, tu vai começar, a ver, o que vou eu fazer, eita glória, Deus está dizendo, toma posse, de uma movimentação, nova, neste lugar, porque estou eu, começando a movimentar, o negócio, o negócio, que tu teve medo, de fechar as portas, o negócio, de tu teve medo, que tu teve medo, aí de fracassar, o negócio, que tu disse, Senhor, eu não estou vendo, nada mais, de resultado, está sendo muito trabalho, para pouco resultado, Deus, manda falar, para o teu coração, aguarda, aguarda, eita Deus, porque o negócio, vai passar, pelo meu reboliço, eita Deus, meu Deus, você vai ver, um reboliço, dentro do negócio, é o reboliço, positivo, de Deus, é a movimentação, nova, eita glória, porque Deus, traz reboliço, para mover na causa, Deus, traz reboliço, para mover nas circunstâncias, e tem uma pessoa, aqui, que Deus, está trazendo, o reboliço, de virada, de vitória, de sobrenatural, nos teus negócios, meu Deus, Deus, manda dizer para ti, que ele está entregando, segurança financeira, meu Deus, tem uma pessoa aqui, que Deus está mandando dizer isso, para você, Deus está entregando, segurança financeira, porque tem alguém aqui, com muito medo, de algo financeiro, eita glória, Deus está entregando aqui, alívio, e libertação, Deus, manda falar para o teu coração, que tu não vai ficar, na mão de ninguém, ele vai te libertar, da mão de seres humanos, eita glória, Deus, não te criou, para viver na mão, de seres humanos, Deus te criou, para viver na dependência dele, não na mão, de seres humanos, e ele manda falar, para o teu coração, que está chegando, uma saída, quem está recebendo, essa palavra, e precisa receber, você sabe, eita glória, está chegando, a saída, e essa saída, vai surpreender, a muita gente, porque quem está, olhando para você hoje, afundado, desse jeito, quem tem olhado, para você hoje, se, eita Deus, se, tentando se estruturar, diante de uma situação, que tem se desestruturado, não imagina, o quanto que Deus, vai começar, a mover na tua história, se prepara, eita glória, é uma pessoa, que está se sentindo, afundada, Deus manda falar, para o teu coração, que ele está, te reerguendo, eita glória, e tem uma pessoa, aqui nessa live, que você, já viu, Deus fazer, muitas coisas aí, só que Deus, manda falar, para você agora, que ele está, trazendo, sobre a tua vida, um tempo, de prosperidade, e o que você, já viu aí, não é nem, eita glória, não é nem, a metade, do que você, está para ver, você está, para ver, um acréscimo, muito grande, você está, para ver, uma evolução, tremenda, você está, para ver, Deus, te colocar em níveis, que você, nunca, esteve antes, meu Deus, eita glória, prepare-se, Deus, está mudando, você, de nível, eu vi, a mão do Senhor, eita glória, sustentando, a tua mão, eita glória, pela tua mão direita, e eu vi, a tua subida, Deus, manda falar, para o teu coração, estou eu, prosperando, os teus caminhos, você sabe, eita Deus, como tem sido difícil, aí dentro deste lugar, Deus, está prosperando, os teus caminhos, meu Deus, recebe, essa palavra, no dia de hoje, é alguém, que já viu, alguma coisa, você já viu, alguma mudança, você tem, caminhado, só que você, não sabe, que isso, não é nem, a metade, do que Deus, vai fazer aí, recebe de Deus, porque, a prosperidade, de Deus, sobre a tua vida, está só começando, eu sei, que o inimigo, trouxe, esses dias, para você, dúvida, diante, do que você, vivenciou aí, trouxe para você, medo, diante de coisas, que estão acontecendo, diante de coisas, que estão, se diminuindo, mas Deus, manda falar, para o teu coração, que ele está chegando, com virada total, com virada radical, eita glória, o inimigo, ele só tentou, meu Deus, fazer com que você, achasse, que era, eita Deus, que era, para a tua derrota, que era, para você, fracassar, mas não é, não é, para a tua estagnação, os dias de luta, que aconteceu aí, é só, para o Senhor, te mostrar, que quando você, fica na dependência, dele, ele traz, sobre a sua vida, virada, ele traz, sobre a sua vida, glória a Deus, glória da segunda casa, glórias, a Deus, Deus está falando comigo, a irmã colocou aí, recebe de Deus, filha, Deus manda falar, para uma pessoa, que está orando, por restauração, que você tem, buscado ao Senhor, por esse milagre, e, você não está, vendo os sinais, e esses dias, a sua aflição, tem sido muito grande, porque é difícil, orar, e não ver sinais, é difícil, buscar, e parecer, que as coisas, estão ficando pior, eita glória, tem coisas, que você, disse assim, aí do outro lado, eu pensei, que depois, que eu, orasse, eu ia olhar, para a pessoa, e eu ia ver, uma mudança, mas, tanto que eu, tenho orado, eu olhei, e eu só vi, piora, meu Deus, tem alguém, pensando assim, e Deus, manda falar, para o seu coração, eita glória, que haverá, recompensa, vai haver, recompensa, para o que você, ainda não viu, deixa eu lhe dizer, um negócio, negócio, quando, Namã, ele sai da Síria, ele chega, em Samaria, ele vai até o rei, o rei, manda para a casa, do profeta, ele vai até a casa, do profeta, o profeta, manda, se banhar, no Jordão, até então, Namã, não tinha visto, nada, pelo contrário, Namã, ele viu o processo, se dificultar, para ele, o processo, se dificultou, de forma, que, Namã, até, quase, desistiu, Namã, desistiu, ele só, não desistiu, porque, um dos servos dele, que estava, estava com ele, disse assim, vai, já está aqui mesmo, era como se ele dissesse, vai, tu já está aqui mesmo, olha como, o que foi, que o servo de Namã, falou, falou para ele, se o profeta, te disser, alguma, grande coisa, porventura, não a farias, quanto mais, dizendo-te, lava-te, e ficarás purificado, era como se, o servo de Namã, dissesse assim, olha, é melhor, tu ítomo já está aqui, eita Deus, que vai te custar, desceu o Jordão, mas, quase que Namã, desiste, Namã, estava, como alguém, está aqui na live, quase desistindo, quase desistindo, mas, essa palavra, chega até você hoje, para você saber, que não é para você, desistir, que não é para você, abrir mão, que não é para você, parar, eita glória, porque o processo, já está no final, e no final do processo, agora tem honra, aí, Namã decide, ouvir, o servo dele, e prefere descer, e quando ele desce, eita glória, ele vê a honra acontecer, meu Deus, eita glória, tem gente aqui, nessa live, que Deus manda falar, para o teu coração, que a honra, vai ser muito grande, a exaltação, que Deus está trazendo, diante de você, vai ser tremenda, eita glória, prepara o teu coração, prepara o teu sentimento, de gratidão, porque você vai ter, motivos de sobra, para agradecer, aí dentro desse lugar, Deus manda falar, para você, eita glória, que tem lutado, por restauração, e você está pensando, que não vai acontecer, porque não está vendo, sinais, que diante, da inexistência, de sinais, ele é Deus, eita glória, na mão, não via sinais, mas quando terminou, o processo, teve honra, quando terminou, o processo, teve, eita glória, milagre, teve concretização, Deus manda falar, para você, aqui hoje, alguém, está, eita glória, para fazer, algo, que vai alegrar, o teu coração, isso é para, uma pessoa, que está, orando, por restauração, aqui hoje, e Deus manda, falar para você, que você, está de posse de vitória, a tua família, está de posse de vitória, já pode comemorar, eita glória, a pessoa, que está, no deserto, aqui hoje, que pediu, uma confirmação, da parte de Deus, Deus manda, falar para você, conta, eita glória, as horas, no relógio, as 72 horas, que foi profetizada, ontem, continua de pé, a profecia, e eu sei, que vai ter testemunho, porque eu já vejo, eu já vejo, e eu sei, que vai ser o seu, prepare-se, eita glória, você vai contemplar, sinais, positivos de Deus, até agora, você não viu sinais, mas está chegando, sinais aí, diante dessa, inexistência de sinais, diante dessa situação, que está corroendo, o teu coração, que está, angustiando a tua alma, tem uma resposta, de Deus, chegando, que vai trazer, um alívio, muito grande, do papai, para o teu coração, amém, glórias a Deus, mais uma vez, profetizar, os salmos, 146, aliás, 145, verso 19, salmos, 145, verso 19, o Senhor, está para cumprir, o desejo, do teu coração, o Senhor, cumprirá, eita glória, o Senhor, cumprirá, o que você, está pedindo agora, em aflição, tem algo, que você entrou aqui, nessa live agora, pedindo muito, eita Deus, tem algo, que você entrou aqui, agora, meu Deus, com muita aflição, porque é algo, que você, pede, a Deus, porque somente, ele para fazer, e Deus, manda falar, para o teu coração, aqui agora, eu cumprirei, olha a resposta, eu cumprirei, diz o Senhor, eu concretizarei, assim te diz, o Deus de Israel, eita Deus, vai recebendo, vai haver cumprimento, de algo, que está sendo pedido, e Deus, manda falar, para o teu coração, que é a tua alegria, eita glória, ela vai ser restaurada, nesse lugar, as tuas esperanças, eita Deus, vão ser restauradas, os teus sonhos, vão ser restaurados, sabe, os sonhos de Namã, foram restaurados, com aquele milagre, as esperanças de Namã, foram restauradas, eita glória, ali dentro daquele lugar, diante daquela situação, a alegria, que ele tinha perdido, que talvez, ele nem contasse mais com ela, porque o cenário, era contrário, tem alguém aqui, que não está contando mais, com os seus sonhos, porque o cenário, é contrário, e Deus manda falar, para o teu coração, volte a sonhar, no dia de hoje, volte a sonhar, a esperança, para a árvore, que foi cortada, eita glória, meu Deus, você que está fazendo, o propósito, nos salmos, hoje, nos salmos, 145, verso 19, porque você crê, que o Senhor, cumprirá, o desejo, do seu coração, no nome do Senhor Jesus, não esqueça, de colocar aí, Deus honra, o meu propósito, amém, eu quero declarar, no nome do Senhor Jesus, que haverá a concretização, do teu milagre, aí dentro deste lugar, recebe de Deus, essa vitória, nesse exato momento, amém, pegue no nome do Senhor Jesus, o seu copo com água, eu vou clamar aos céus, agora pela tua vida, e vou profetizar, a liberação, de uma resposta de Deus, sobre algo que você entrou aqui agora, pedindo muito ao Senhor, para mudar, vai chegar aí uma resposta, e essa resposta, ela vem, em forma de milagre, amém, amado Deus, e querido Pai, neste exato momento, Deus, quero te agradecer, pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu falar, que agradeço o Senhor, pelo que o Senhor é, e também pelo que o Senhor faz, Deus, na legalidade que o Senhor, me dá de interceder, eu venho te apresentar, este copo d'água, e te pedir Senhor, para o Senhor ungir esta água, Deus, eu consagro esta água a ti, e te peço Senhor, derrama nesta água, porção de cura, porção de exaltação, porção de providência financeira, porção de restauração conjugal, na vida sentimental, do teu filho e da tua filha, restauração Senhor, da saúde do teu filho, restauração nos negócios, Deus, derrama nesta água, a providência necessária, derrama nesta água Senhor, a tua prosperidade, derrama nesta água Senhor, a tua mudança de sorte, oh Deus, derrama nesta água Deus, a prosperidade, que o teu filho, a tua filha necessita, eita glória, oh Deus amado e querido Pai, nós acreditamos Senhor, no teu poder, nós acreditamos, no teu milagre, nós acreditamos Senhor, na tua resposta, e nesse exato momento Deus, eu quero te pedir, eu quero te solicitar, visita a vida Senhor, financeira do teu filho, nesse momento, da tua filha, Deus amado e querido Pai, traz a resposta, traz a providência, Senhor, abre as portas, que estão fechadas, eita glória, recebe no dia de hoje, a porta aberta, diante de você, a porta larga, na sua frente, receba no dia de hoje, a sua providência, receba no dia de hoje, a sua vitória, Deus amado e querido Pai, visita essa pessoa Senhor, que está necessitando, viver uma restauração conjugal, Deus, visita a mente, de seres humanos, no dia de hoje, visita pensamentos, tira Senhor, o coração de pedra, coloca no lugar, um coração de carne Pai, para que o teu filho, ou tua filha, venha agora testemunhar, vai recebendo vitória aí, eita glória, vai recebendo vitória, Deus traz cura divina Senhor, para a vida do teu filho, da tua filha, para a vida do familiar, do teu filho, da tua filha, que está aqui agora, pedindo Senhor, por cura divina, recebe no dia de hoje, essa vitória, eita glória, e na legalidade, que os céus me dá, de profetizar, nesse exato momento, eu quero no nome do Senhor Jesus, profetizar, a liberação, dessa resposta de Deus, sobre o que você está pedindo agora, sobre o que você veio buscar, nesse momento da parte de Deus, sobre o que você está esperando, que o Senhor faça aí, sobre o que você depende, exclusivamente de um milagre, para mudar, recebe no dia de hoje, o teu milagre, o teu socorro, a tua resposta, a tua providência, diante do que você, não pode fazer nada, vai recebendo agora, recebe nesse exato momento, declara em voz alta, eu recebo, eu recebo, esta resposta, tem uma resposta, sendo liberada agora, e essa resposta, eita glória, ela está chegando, aí onde você está, nesse exato momento, e você vai contemplar, o rumo da situação, ser mudada, porque eu vejo, um milagre muito grande, acontecendo, diante dessa resposta, que Deus acabou, de liberar, nesse exato momento, você crê nessa vitória, se você crê, declara em voz alta, eu creio Senhor, e nesse momento, Deus, nós já te agradecemos, porque nós sabemos, que o Senhor, sempre nos ouve, e eu já vejo, os testemunhos, sendo contados, para honra, para glória, e para exaltação, do teu nome Senhor, na vida do teu filho, na vida da tua filha, que ora, nesse exato momento, comigo, beba desta água, com fé, e contemple, a providência de Deus, declara em voz alta, eu estou de posse, de milagre, nesse momento, eu quero repreender, todo laço, todo embaraço, toda investida maligna, toda maldição, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, batem retirada, é uma ordem, você está livre, recebe libertação, nesse momento, amém, você que, ficou até o fim, dessa live, ainda não conseguiu, deixar o seu like, no nome do Senhor Jesus, deixe, aqui para o YouTube, o seu like, falando, da reputação, dessa live, amém, é uma live, de boa reputação, é um conteúdo bom, serviu para você, então, com certeza, vai servir, para mais pessoas, e eu quero profetizar, que assim, o Senhor, todo poderoso, te recompensará, com bênçãos dos céus, amém, glórias a Deus, irmãos que se tornaram ofertantes, dizimistas, dessa obra, os irmãos que fizeram, voto, propósito, no dia de hoje, nos Salmos, 145, eu quero, no nome do Senhor Jesus, declarar, a tua vitória, a concretização, do teu milagre, que o Senhor, venha a concretizar, o propósito, que há, na sua oferta, no dia de hoje, recebe a providência, de Deus, para que o nome do Senhor, seja glorificado, através dessa semente, que você plantou, nesta obra, no dia de hoje, amém, Deus te abençoe, volte a te esperar, no canal, Resposta do Alto, amém, tem uma resposta, de Deus, para te entregar, lá, para a tua vida, sentimental, amém, Deus te abençoe,